Vamos dirigir até os animais Vamos alimentar os animais Vamos pegar alguns faios de Venom Vamos ao passo a passo Vamos alimentar as vacas Vamos alimentar as vacas Oh não, temos que limpar o trator Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos usar o trator para arar o campo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Precisamos de comida para os animais Vamos ao passo a passo Vamos alimentar as ovelhas Vamos alimentar os coelhos Vamos alimentar os coelhos Vamos alimentar o cabelo Vamos alimentar os coelhos Vamos alimentar o cabelo Sempre trabalhem juntos, assim vocês podem fazer qualquer coisa Maior Menor Precisamos rescatar os animais Música 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 Precisamos alimentar os animais Música 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 Vermelho Laranja Amarelo Verde Roxo Calma Tchau, tchau. 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 Sempre trabalhem juntos, então vocês podem fazer qualquer coisa.